O presidente Lula abandonou o esforço para fazer do Guido Mantega CEO da Vale. O Mantega disse que ia divulgar uma carta, não sei se divulgou, depois se divulgou. Ainda não. Se tiver divulgado, vocês me falam aí. O governo tinha o poder de nomear ou indicar o presidente da Vale, mesmo a Vale privatizada, que foi em 97, porque tinha ali um número de ações. Mas em 2020 houve uma mudança e a empresa passou a ser o que se chama Corporation. Não tem um controlador claro. E aí então ninguém consegue impor a sua vontade, embora o governo ainda tenha lá fundos de pensão, Previ, funcionários do Banco do Brasil, tenha importância. Mas, por exemplo, o BNDES vendeu as suas ações. E aí o Lula queria o Mantega como CEO da Vale, parece que desistiu. Ou então, como membro do conselho, até onde entendi, também desistiu. E aí, olha aqui, eu acho que foi um erro, independentemente de méritos, acho que foi um erro o Lula ter se mobilizado para isso, porque estava cavando notícia negativa à toa, a meu ver. Há outras maneiras, se quiser fazer um desagravo ao Mantega. Acho um erro. Estou dando opinião. Agora, ontem eu li uma matéria engraçada que dizia assim, que Brumadinho, mais o mercado internacional e mais o Mantega tinham feito as ações da Vale cair. Porra, mas o que foi que fez cair? Uma coisa ou outra ou outra. Tudo. É que a gente está afim de falar mal do Mantega, afim de falar mal do Lula, então a gente noticia qualquer coisa. Entende? Isso precisa parar, né? E eu sei que a oposição no Brasil é muito ruim, é muito fraca, nós estamos vendo, é Valdemar Costa Neto, né, gente? É uma coisa pavorosa, né? Mas não precisa também aí o jornalismo se comportar assim, como oposição e tal. Ah, e você que se comporta como situação? Bom, se você acha, tá bom. Tá bom. Me critica, eu critico também, tudo fica bom. Mas eu quero saber, foi o Mantega, foi a situação internacional? Ou foi o Brumadinho? Ou foi uma mistura disso tudo e também a gente não sabe direito? Agora, parece que o Lula não quer que o Eduardo Bartolomeu continue como CEO, e aí se fala assim, bom, não indicando Mantega, então não pressionando por Mantega, talvez venha, se entenda que o Lula prefere outro nome, Eduardo Bartolomeu? Eu não sei. Eu, presidente, deixaria isso para ser resolvido de outro modo. Ah, mas você não é presidente, Reinaldo. Sim, não sou. É. Como a diferença, viu, Valdemar? Eu não sou, mas me conformo. Até porque eu nunca quis ser. Agora, o que tem de gente aí que sugere que no lugar do Lula faria um trabalho muito melhor que ele, e não estou falando da oposição. De alguns gênios, da lâmpada. Aqueles que, ó, acende aqui, ó. Ó, está vendo? Em homenagem a vocês, a nem está acendendo. Aqueles que sempre erram tudo. E aí, ó. E aí, ó.